Oi meninas e meninos, sou Cida Cristóvão, do canal Sentimento que Transforma em Arte. Hoje estamos aqui, estou mostrando para vocês os móveis rústicos, as mesas, as banquetas que eu adquiri lá do Sr. Francisco Miranda. O vídeo anterior já está falando do artesão que ele é, e aqui eu adquiri essa mesa, essas banquetas aqui, tudo rústica, quatro banquetas, uma mais linda que a outra. Vou estar falando para o meu esposo colocar uma em cima da mesa, para estar mostrando detalhes aqui para vocês. Se vocês gostam de decoração rústica, daqui a pouco nós vamos estar, nos próximos vídeos, eu vou estar mostrando a decoração da minha cozinha, que é rústica, eu estou fazendo ela rústica. Olha os detalhes do pezinho dessa banqueta, bem rústica, ele disse que isso aqui é pé de japaticaba, bem rústica mesmo, a bolacha aqui em cima, bem rústica o trabalho dele, muito lindo, lindo para quem gosta de coisas bem rústicas, que é assim, móveis rústicos, e a minha decoração aqui da minha cozinha vai ficar assim, rústicas. Aqui está, né, as banquetas altas, que eu encomendei para a minha cozinha, que maravilha que ele fez. Da maneira que você pede para ele fazer, ele faz, aqui é madeira rosa, né, falou que aqui é madeira rosa, é o acento aqui, essa bolacha, eu não lembro mais que madeira que é que ele falou, mas é muito linda, não sei se dá para vocês verem no vídeo aí, então eu encomendei quatro, né, quatro banquetas altas aqui, é um peso, quatro banquetas para a minha cozinha. Agora acabou de chegar, então ela não está limpa, né, a gente pode estar, né, é, vou estar limpando, passando algo para deixar mais brilhoso aqui, e depois eu vou estar arrumando e fazendo um vídeo, mostrando como que ela vai ficar aqui na minha cozinha. Muito linda, as quatro, as quatro banquetas altas, saiu do jeitinho que eu queria mesmo, e também compramos lá, né, ele faz essas bolachas assim, ó, se você gosta de ter, né, veio com os veios da madeira, eu quis achar, quis com essa, né, essa abertura aqui, que é o normal da madeira mesmo, eu encomendei duas dele também, ele fez, lindo, 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 também essa talba aqui, ó, de carne, né, muito pesada, ele faz lá várias, essa também, ó, olha os veios da madeira, o desenho da madeira, que perfeito, também adquirimos uma lá com ele, ele faz um precinho muito bom, né, quando a gente vai lá encomendar, conversar com ele, é uma pessoa bem comunicativa, né, é o Sr. Francisco Miranda, aqui do Novo Bandeirante, muito conhecido como Zé do Pilão, Velho do Pilão, aqui também, se você gosta de coisas assim, ó, ornamentais, né, pra poder, aqui já tá, só coloquei um vasinho de alecrim aqui, mas vou estar, né, enfeitando, isso aqui também, ele faz, ó, quatro, é, quatro, né, negocinhos de pôr flor, dá pra pôr flor, dá pra pôr tempero, né, meu esposo colocou aqui um vasinho de alecrim, vou estar arrumando aqui, pra tá mostrando pra vocês, é, como que, que fica, né, uma decoração rústica aqui também, aproveitando as canequinhas também aqui, então é isso, nos próximos vídeos, você vai, você vai estar mostrando a decoração da minha cozinha, sou Sida Cristóvão, do canal Sentimentos que Transforma em Arte, se você ainda não adentrou no nosso canal, aí entrou no nosso canal, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí, deixe seus comentários e se inscreve no nosso canal, compartilhe aí, se você é daqueles que gosta de natureza, que gosta de reaproveitamento, que gosta de decoração rústica, de trazer a natureza pra dentro da tua casa, do teu lar, na decoração, é, compartilha esse vídeo aí, tá, se inscreva, dá seu like, dá a sua opinião, Deus abençoe a todos.